Quem também está presente aqui na ExpoFesta 2017 é a VisualPropaganda e é o stand deles que a gente vai conhecer agora. Olá! Oi, tudo bem? Bem, e você? É um prazer recebê-los aqui no nosso stand, estando todos convidados, é uma honra recebê-los. E a empresa tem 10 anos de experiência já, nesse ramo somos pioneiros na parte de decoração. Nós trabalhamos junto com os decoradores de Guarafava. Venham conhecer a feira, está linda, maravilhosa. Nossas equipes de Guarafava são muito competentes. Aproveitem a feira. Maravilha, VisualPropaganda aqui na ExpoFesta 2017.